Valeu a pena, a gente quase tacou fogo na casa, incendiamos o forno, aquele fogo oréu duas vezes, mas valeu a pena, não valeu? Gente, olha a minha cozinha, como está lá pra ver? Tô todo lindo, gente, ai, justos brancos, meu Deus, eu achei que estava tudo bem, gente, putz grila Bem-vindos à minha cozinha, gente, hoje quinta-feira de feriado, a Carol não fez nada o dia inteiro A única coisa que eu fiz é comprar ingredientes pra gente fazer cookies Se preparem, porque eu tenho uma má fama já com cookies Eu tentei fazer quantas vezes cookies na minha vida? Uma só, já deu tudo errado, o cookie ficou duro, o cookie ficou salgado, o cookie ficou cru Mas hoje é hora da gente se redimir, fazer uma receita de cookie que eu vi no TikTok, que promete muito, no vídeo entregou muito Então vamos ver se essa receita realmente funciona Ingredientes Duas xícaras de manteiga derretida, dois ovos, duas xícaras de açúcar mascavo, duas xícaras de açúcar cristal Cinco xícaras de farinha, uma colher de bicarbonato de sódio e quatro barras de chocolate pra gente picar e fazer as gotinhas de cookie Então bora que não tem como dar errado Na verdade tem tudo pra dar errado, né? Primeiro a gente tem que misturar a manteiga derretida com o ovo Gente, olha que delícia, a sopão de manteiga que a gente vai fazer A gente tá achando que isso aqui, duas dessas é muito Vai, enche aí, pode encher Vamos lá, hein? Nossa, vamos pegar metade do pote só pra fazer um cookie Foi, já, né? É, não, bota mais um tablet, só pra gente não ficar com tanto peso na consciência Depois vai que falta manteiga Pronto, bota aqui Nossa, mas ela é tão delicada Enche, mas não enche tanto Ai Gente, ela é muito delicada, mano Meu Deus, tá, derruba isso aí, hein? Acho que já foi, né? Nossa, isso aqui não é nenhuma xícara nem ferrando, bicho Você acha que tá faltando? Nossa Você acha que é muita manteiga, né? Vamos derreter isso aí? Olha a manteiga lá Vamos nessa, gente, vamos nessa Ó, gente, estamos já no processo derretendo Vou botar mais 30 segundos E eu tô achando que isso aqui é muita piscininha de manteiga, olha isso Quantos cookies devem render? Uns 50, né? Porque imagina Gente, eu não tô ficando maluca Olha o tanto de manteiga que é isso Eu não vou botar tudo nessa receita, gente Não tô com toda fé Olha aqui, ó, Lívia, arroba Lívia Que receitinha, hein? Que receitinha que é essa, velho? Então eu vou colocar aqui, ó, manteiga Nossa, é muita manteiga, gente Nossa senhora, isso aqui é muita manteiga Coloca, coloca tudo Peraí, tem que ver o vídeo São três fornados de cookie Se tem que ficar seco é porque falta manteiga Coloca mais, então, ué Deixa de dutado Não, calma, calma, calma Deixa a Carol fazer aqui Agora dois ovos Vamos lá Segundo o ovo sem casca Nossa, de verdade Coloca o resto da manteiga Que sobra muita manteiga Calma, é, vamos fazer direito Eita, que maravilha Que maravilha Cadê o ovo? Sumiu A gente vai adicionar os dois tipos de açúcar agora Que vão ser também duas xícaras Que é muita coisa E a gente vê se faltar ali a manteiguinha Porque isso é tapa certa E a Lívia também Se não sobrar nada, a Carol sempre esteve certa Beleza? Ah, vamos adicionar, vai Ah, a vida é assim Tô falando, nossa Vai que a vida é assim Pronto, ó Vamos colocar açúcar Duas xícaras desse E duas xícaras desse aqui Ó, uma xícarinha Vamos lá Ah, peraí, são duas de cada um? São duas de cada um Impressionante aqui Vamos misturar? Só pra, sei lá, não empelotar, né Não dar chance de dar azedo aqui pra gente É, gente, o açúcar dessa receita também O açúcar da sua casa vai embora, ó Rapidinho Gente, essa receita tem tudo pra dar certo Fala sério, amiga Você não acha? Ó, mais um Mostra aqui a nossa massa Aqui já tem uma xícara de açúcar mascavo Olha só como tá ficando denso E ainda vai cinco de farinha Tem alguma coisa de errado Tá faltando um leite aqui pra dar uma liga, não tá? Não tem leite Não, o negócio tá ficando seco Por isso que era tudo aquilo de manteiga Ih, tá Não, não Não, essa receita vai dar bom Essa receita vai render Olha aqui Olha como ela tá suculenta Nossa Acho que tá errado Duas de açúcar mascavo mistura Duas de açúcar cristal mistura Cinco de farinha aos poucos Pra ir adicionando aos poucos E vai misturando Adoro fazer coisas com farinha Você adora comer farinha, né? Ai, farinha é muito bom Oh Vou colocar aos poucos E vou mexendo, hein É isso, gente Tô achando que assim A gente ia ficar sem braço Depois dessa receita Mas tudo eu vou ser Pelos cookies Ah, botei a trabalhadora agora Pra amassar esses cookies Gente, tamo na segunda xícara ainda Já tá difícil Já tá ficando aqui É uma massa já Nossa, deixa eu fazer uma pausa aqui Ai, gente A gente vai demorar uns 20 minutos Pra fazer esse Essa mistura de farinhas Ai, gente Tamo na luta Mas tá dando certo Quando parece que vai dar errado É que começa a dar tudo certo A gente dividiu a massa em duas Duas massas Porque pra gente ter mais gente Pra ajudar Então a Sofia me ajudou Eu coloquei agora metade do bicarbonato aqui Metade nesse meu bolinho aqui E a gente vai misturar as duas massas Só deixa eu misturar aqui Porque a gente é muita massa É, vamos limpar essa mesa Deixar o cookie descansando Que eu tenho Meu braço aqui já morreu E a gente volta pra cortar os nossos chocolates Ah, e pré-aquecer o forno também, tá? Vamos pré-aquecer daqui a pouco Chegamos na melhor parte Hora de cortar nossos chocolates A gente comprou duas barras de chocolate ao leite E duas de branco Porque a gente gosta E a gente vai separar a massa em duas também Para cookies com chocolate assim E cookies com chocolate assim Então vamos lá Vamos cortar primeiro Depois a gente divide as massas, né? Ainda mais hoje que tá frio O chocolate tá duro Ó, quebrou todos, ó Olha que beleza Ó Ok Aí tem que fazer cubinho daqui, né? Nossa, mas eu vou demorar uma eternidade Pra fazer esses cubinhos Ó Eita que a massa ressecou! Gente Tá secando Meia hora Fazendo isso aqui já Já pré-aqueci o meu forno A gente tem 60 graus Porque, gente, esse forno aqui piscou, queimou Ele é bravo Tô falando sério, ele é muito bravo Vamos começar com o chocolate branco Ai, que delícia Ai, que fofo! Nossa, acho que foi muito chocolate, eu tô achando Nossa, é verdade Vai ficar Deixa eu juntar aqui Não, vai dar tudo certo, ó Gente, tô salivando, vocês não têm noção Tá bonito, né? Tô achando que, ó Vai ter muito chocolate Mas tudo bem, né? Depois, se sobrar Agora Vamos colocar O chocolate preto Olha que bonitinho, gente Fala se isso aqui vai dar ruim Não dá nada Vai dar bom Vai dar uma delícia Vamos fazer o negócio Gente, eu fui dar uma esquentadinha na manteiga Pra gente conseguir Passar a manteiguinha na mão Porque a manteiga tá bem gelada Olha isso Quebrei o pote Nossa, tô até triste Quero dormir Tô triste Agora vamos fazer o seguinte Vamos, ó Untar Com farinha e manteiga Gente, ó Forminhas 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 Aqui chocolate branco Ali chocolate preto Vou agora colocar Uma forminha de chocolate preto Que é a menorzinha No forno É Aproveitar que já tá Peraquecido e tudo mais Pra gente ver como é que vai ser O andamento dele dentro do forno Pra não queimar Porque eu tô Então vamos fazer esse test drive Vamos colocar poucas massas Ó Vou botar aqui assim, ó Meioca Que negócio aqui já tá brabo Pode fechar Vou subir aqui a temperatura Vou subir aqui a temperatura para 180 Colas O Mickey Cook tá aqui Não tá mais tão quente assim Ó Por dentro ele tá molinho ainda E fora ficou crocante, ó Não sei se esse molinho dentro aqui a massa tá crua Não sei identificar o ponto Mas Ó Quase queimou Hum Hum Tá bem interessante Fica gostoso Hum Tá com gostinho de biscoffee Hum Nossa que delícia Não sei se Nossa ficou extremamente bom Bora fazer Um grande Ou uma forma pequena Uma forma pequena Vamos de pouco em pouco Tá bom Vamos deixar a forma subir pra cabeça Olha que bonitinho que ficou Agora sim, ó Que deu uma Olha isso Que coisa gostosa Ah, olha assim Só atrás, né Ele vai esfriando Olha como ele ficou agora gostoso Ele ficou bonitinho Agora ele rachou no meio mesmo Gente Gente, olha a minha cozinha Como tá lá pra ver Tudo Gente Nossa Justos brancos Meu Deus Eu achei que ele tava tudo bem Gente, pegou todo o bagulho aqui Nem se pode deixar na madeira Ó Minha, se não tá aqui Fica gelado Ah Olha isso Gente Putz grila Chama o bombeiro Tá lá caindo no YouTube Como tirar a fumaça da cozinha Nossa Nossa Vamos chamar o bombeiro pra gente Olha só Os nossos Cookies Vamos contar aqui, ó Esses daqui foram os que deram Meio errado Esses daqui Também deram um pouco errado Esses daqui do meio pra trás, ó Deram Meio errado Chocolate branco Chocolate preto Chocolate queimado Tem de tudo aqui 37 cookies Ai, gente Sobrou Assim, deu muito A gente comeu vários Minha mãe também comeu alguns Então Essa receita deu Entre maiores Entre menores Enfim, do jeito que você quiser A gente fez um pouco de tudo pra testar Mas eu acho que essa receita Dá uns quase 50 cookies A gente queimou 10 A gente comeu 10 Aqui tem 37 Vamos fazer aqui, ó Vou pegar um bem no meio aqui, ó Olha isso Que bonito Esse aqui é de chocolate branco Eu acho Rechonchudo Gente, eu tô salivando Ó Tem até um negocinho no meio Vamos morder Nossa, olha Nossa, a câmera deu um zoom aqui do lado Peraí Gente, ficou bom, hein Nossa, o chocolate branco é gostoso Mais aqui dentro Ficou cru? Gente, eu não sei dizer se é cru Eu acho que... Olha só que lindinhos Esse daqui eu vou deixar por último Deixa eu comer nos melhores O que sobrar A gente come depois E é isso Comenta aí Façam na casa de vocês Deixa muito like no vídeo Se inscreve no canal E um beijo E até o próximo vídeo Tchau Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON